Mariano. É isso? Isso. Vamos ver. Não, 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 não. Vamos ver o VT primeiro. Tem vídeo. Não tem vídeo? Deu ruim no vídeo. Vou contar o que tinha no vídeo. No Instagram do Mariano, ele postou hoje de manhã, tava lá o vídeo. Ele lá numa clínica fazendo botox, daí apareceram todos os pontinhos. Ah, não me diga que ele fez a harmonização. Não, ele fez botox, eu acho. A harmonização ele já tinha feito, não tinha? É, já tinha. Ah, é? Não, você não sabia? Olha lá, Descer que fez alguma coisa esse moço. Vem aí, ó. Volta ali na foto do antes e depois do Mariano. Nossa, mas o cabelo dele antes era judiação, né? Gente, para. Pelo amor de Deus. Tem harmonização que dá certo, tem harmonização que dá errado. A do Mariano deu certo, né? É verdade. Mas ele fez, gente. Ele fez um monte de coisa. Olha a foto, ele fez plástica no nariz. Mas eu que não tô reparando. Como não tá reparando? Põe aqui, põe aqui. Põe no telão. Põe aqui. Não, então... Olha esse nariz, olha esse nariz. Mas isso é harmonização. Olha a rinoplastia. Ele fez rinoplastia, ele fez vários procedimentos estéticos. Ah, mostra o telão. Cecília, o antes e o depois, por favor. O antes. Vamos ver o nariz. É que ele não está sorrindo, ele mexeu nos dentes, o cabelo. Aqui. Como muda, né? Olha aqui o bigode chinês. Os mullets ali atrás. Mullets? O que é mullets? Mullets é esse cabelo que fica atrás. Aqui, é o cabelinho sertanejo. Isso. Eu prefiro esse, gente. A bolsa dos olhos, é verdade. A bolsa dos olhos. Sabe o nome? Isso é dinheiro, né? Ele fez cirurgia. O pessoal vai ficando com dinheiro, vai fazendo tudo isso. É, mas tem jeito que faz coisa demais e fica pior, né? Fica ruim. Ele ficou bom. Vocês gostaram? Tá, mas bem no fim, ele mudou mais o visual ou é isso? Ele fez botox agora. O botox dá uma conservada. Mas não mudou mais? Não. Só pra tirar as rugas. Só pra tirar as rugas, pra ele ficar lisinho. Mas a Mariana é novo, gente. Nem ruga não tem. Novo. Imagina. Nem ruga não tem. E ele tá com a Jaque ainda, faceiro? Tá com a Jaque, faceiro. Que bom, né? Faceiro está... Elas também estão faceiras. Com a Ex-Mis. Os dois estão vivendo uma lua de mel fora da casa. Então, aliás, os casais da Fazenda tá vendendo, né? O Biel com a Thaís. O Biel tá com a Thaís ainda? Tá com a Thaís. Nossa, não imaginava. Até, acho que pediu em namoro oficialmente. A gente pode mostrar amanhã, se vocês quiserem. O Biel tá com a Thaís. O Célio que tá com a Raíssa. O Célio que tá com a Raíssa. Parecia tudo fake, tudo verdade. Ou o Mariana também, né? Às vezes também podem estar aproveitando a onda pra... Eu acho. Um pouquinho, sim. Você promoveu um pouco, né? Ah, também. Porque, pensa bem, o Biel vai lá, grava alguma música que eles vão gravar junto com a Thaís. Acaba rendendo comercialmente também, né? É verdade. Até porque a Thaís, ela não tem tanto sucesso. Tudo rende. Ela só fez o Metralhador, a Tratratratra, né? Ah, mas o Metralhador é bom, né? Mas é só uma música, né? É só o Tratratra, mas é uma música boa. É só o Tratratratra, que rende um monte de... O que vocês têm contra artistas que têm uma música só? Chegou o vídeo ou não tem vídeo de... Eu só tenho vídeo. Não tem vídeo do Mariana. Não tem vídeo. Não tem problema. Mas ele tava lá. Não tem vídeo mesmo? Ele fazendo botox. Ah, ele fazendo botox. É. Não era. Também grandes coisas, né? Então tá. Ah, e essa música? Ah lá. As que comandão vão notar... Então, faz assim como se curta a coisa? Tratratra, 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 tratratra. As que comandão vão notar, tratratra. E acelerar, tratratratra, tratratratra. As que comandão vão notar, tratratra. Me empolguei, me empolguei, desculpa. Muito bom. Obrigado. Obrigado.